Música A equipe do Vasco, que vai conduzindo, vai chegando, vai bater pro gol, vai tentar surpreender o goleiro, bateu, vai entrando, golaço! Tem festa! E o gooooooolaço! Música Abriu o peito por ali o Wesley, pra evitar os dispara-bateiros de longe, goooooool! Música 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 Realmente, é muito bonito. Eu vou guardar o final e... Eu vou guardar o final e... Obrigado, eu posso guardar o Júlio. Eu tenho que correr o Júlio aí. Tá? Eu não estava imaginado, eu não tenho que fazer um pouquinho. Então, tá? Fazer um combate. Eu não consigo enxergar como estava fazendo o Júlio. Eu não consigo enxergar o Júlio.